Vê-te de mim, não te detengas a mirar Tá fazendo o que aqui? Eu vim me explicar É, explicar o que? Não era um sordentinho inocente? Ou será que não era tão inocente assim? Eu vim me explicar porque que eu disse que eu não podia me encontrar com você e... E saiu com a Yolanda Com as minhas netas! As meninas estavam mexidas, os pais acabaram de ter uma briga É, a família, né? A família sempre acima de tudo, né? Bom, você já devia saber que eu sou assim Mas e aí, Yolanda? A Yolanda agora faz parte da família também? Porque ela age como se fosse A Yolanda adora as meninas É, e o avô delas também, né? Bom, você sabe que nem todo mundo é egoísta, né? Olha, acredito, você vai me chamar agora de egoísta Não, 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 não foi isso que eu disse Não, você disse! Eu não sou egoísta não, Leal Só que eu cansei, eu cansei de ficar lá no fim da fila Até a porcaria de uma camisetinha se lembrou de trazer pro bebê O bebê que nem nasceu ainda Já está na minha frente Sabe o que que eu sou? Sabe? Eu sou uma otária, é isso que eu sou Eu achei que você tinha vindo aqui pra falar comigo, pra me ver Nada, fico a noite toda aí falando dessa porcaria desse jaburu Ó, ó, olha o respeito, jabaquara Ah, jabaquara, e o respeito por mim? Quer saber? Eu cansei, Leal, cansei Se você quiser falar comigo agora, sabe o que você faz? Vai pro fim da fila Fica lá esperando sentado Porque tudo, absolutamente tudo, virá na frente de Leal Cordeiro Tudo A minha dança, meus amigos, meus compromissos Filme porcaria que passa na televisão, tudo Aliás, agora, tá na hora, sabe? De um filme horrível, que eu já vi Portanto, fora da minha casa que eu tenho mais o que fazer Dá licença Dá licença Tá na minha frente, sai Tá na minha frente, sai Tá na minha frente, sai